Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o lançamento da Eudora, o perfume Velvet Authentic, mas antes de iniciar o vídeo eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, combinado? Bora lá então? Muito bem, Eudora lançou para a gente o mais novo integrante aí da linha Velvet, o Velvet Authentic, eu vou iniciar como sempre mostrando para vocês a embalagem, a apresentação do perfume, ele vem nessa caixinha, nesse tom de rosa, um rosê, tem a marca aí e aqui nas laterais tem o degradê, tá? Olha, tem o degradê, aqui embaixo é escuro, vem aí a validade e tal, todas as informações, aqui nós temos as informações sobre o perfume, o que a Eudora nos conta sobre ele, aqui na frente o nome, né? Eudora Velvet Authentic, é uma delcolônia de 100ml e não temos o cartucho, tá? Não temos, é aquela caixa que vem, né? Fraquinha mesmo, tá bom? Essa então é a apresentação aí do perfume. E aí nós temos o frasco, né minha gente? O frasco que vem nessa nova roupagem, tá? Eu vou deixar passando um frasquinho aí do antigo para vocês verem, que era quadradinho, né? E agora toda a linha a Velvet vai vir nesse frasquinho aqui, nessa nova roupagem, todo abauladinho, tá vendo? Gordinho assim, abauladinho, bem moderno, tá? Arredondado, com essa tampa também arredondada, né? Ela é oval, tá? A tampa é plástica, tá gente? Plástico preto, é um ótimo borrifador, tá? Um borrifador muito bom, ela tem um clique, mas assim, eu não confio muito, né? Eu fico meio assim, para pegar pela tampa, tá? E aqui na frente nós temos o nome também escrito aí, não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas Eudora Velvet Authentic, tá? Nesse frasco que vem nesse tom de degradê, vem do transparente para o mais escuro, tá vendo? O líquido é rosado, então nós temos esse tom de rosa com preto aqui, tá? Quando eu vi esse frasquinho assim, eu pensei logo no Luna Absoluta, imaginei, será que esse perfume vai ter algo de lano e tresor? Mas aí quando eu borrifei, ele me lembrou sim um perfume, mas não foi o lano e tresor, tá gente? Então não é mais um lano e tresor aí para a gente, tá? Então esse é um perfume de 100ml, uma delcolônia e a Eudora considera um florental frutal, tá? Lá no site eu só encontrei na saída mandarina, no meio magnólia e no fundo praliné e patchouli, tá? Foi só isso que a Eudora disponibilizou de notas desse perfume aqui para a gente, tá? Mas quando nós borrifamos de fato esse perfume, eu sinto essa saída da mandarina cítrico, né? Uma saída bem gostosa, assim, uma saída fresca, né? E aí eu já começo a sentir um frutado adocicado que não é da mandarina, então aqui dentro você tem outras frutas, tá? Eu acredito que aqui tenha a pera, tá? Mesmo porque esse perfume que me lembrou tem pera e eu tive a mesma sensação, então eu sinto que aqui tem pera, eu sinto uma pegada de algo mais avermelhado, um frutado mais avermelhado, eu não sei dizer exatamente para vocês o que é, mas eu sinto e esse frutado é levemente adocicado, então essa pera suculenta levemente adocicada junto com o frescor da mandarina na saída desse perfume, tá? É uma saída bem gostosa, eu gostei bastante da saída do perfume. Depois, gente, de alguns minutinhos ele já começa a aparecer a floralidade, tá? Minutinhos não, um minutinho já começa a aparecer toda a floralidade dele e aí nós temos a magnólia, a magnólia que é uma flor que traz um toque mais esverdeado para o perfume, né? Uma floralidade mais esverdeada, mas eu só sinto isso não, gente, eu sinto também um floral mais rosado, tá? Eu sinto um floral rosado, eu imagino que aqui nós temos também, além da magnólia, a rosa, pode ser que tenha outras flores? Pode! A peônia, que é uma rosa também, né? Aquela pequenininha, assim, que é um tipo de uma rosa, nós podemos ter aqui, nós podemos ter outras flores, dessas flores mais delicadas, mas eu sinto a rosa aqui e sinto até um toque um pouco mais elegante por causa dessa floralidade com rosas que eu sinto aqui. Então ele tem uma saída frutada, levemente adocicada, um floral rosado. E no fundo? No fundo nós temos o Pralinê, então é um perfume muito doce, gente, não é um perfume doce, ele é um perfume adocicado, existem diferenças, tá? O perfume doce é aquele perfume que tem muito açúcar mesmo, né? Que você sente, às vezes você sente até incômodo, tá muito quente, você não consegue usar. Não é o caso desse aqui, eu não sinto todo esse doce nele, eu sinto um adocicado. Esse Pralinê está aí pra adoçar um pouco o perfume, mas ele não é um perfume doce, tá bom? E o patchouli? É aquele patchouli terroso? Aquele patchouli que vai incomodar? Ah, aquele patchouli do Angel, né? Todo mundo pergunta se é o patchouli do Angel. Gente, não senti esse patchouli terroso, não é, não incomodou, é super tranquilo, ele dá aquele toque amadeirado, super tranquilo pro fundo do perfume, tá? Esse é um perfume que eu considero super, extremamente harmonioso. Não tem nenhuma nota aqui que me incomode, tá? Nem a saída frutada, nem o floral, nem o fundo, nem o dulçor. Aqui nós temos também o segredo Eudora, que a gente não sabe exatamente o que tem, mas nós temos aqui também. Então, ele é um perfume muito bem construído, tá? Ele é um perfume diferentão? Um perfume que vem aí com uma proposta super diferente? Não, gente, ele não é esse tipo de perfume. Ele é um perfume mais comercial, tá? Um perfume mais comercial, que vai cair nas graças aí da maioria das mulheres, tá? Mas ele é um perfume muito bom, não é porque ele é comercial e é um cheiro um pouco mais comum, vamos dizer assim, que ele é ruim, não, ele vai agradar a maioria, justamente por isso, tá? É um perfume que eu considero muito versátil, você vai conseguir utilizá-lo aí em várias situações, em várias estações, pra trabalho, pra ir num cinema, pra sair com as amigas, pra várias coisas. Gente, vocês vão conseguir utilizá-lo assim no seu dia a dia tranquilamente, é um perfume que vai, alcança várias temperaturas, né? Você não precisa ter, não vai ter tanto problema pra usá-lo, pra utilizá-lo, tá? Um perfume que traz uma coisa luminosa, né? Um aspecto luminoso, ao mesmo tempo que traz algo mais elegante, por causa do rosado, então é um perfume muito versátil mesmo, que você vai conseguir aí brincar bastante com ele, tá? Com relação a desempenho, gente, desempenho foi bom na minha pele, tá? Ele é uma delcolônia, então eu não espero que uma delcolônia fixe mais de 8 horas, qualquer coisa assim, eu não espero. Então, assim, ele é uma delcolônia que fica só aí até 6 horas na minha pele. Então, eu achei um desempenho razoável, um desempenho mediano, um bom desempenho pra uma delcolônia. Com relação a exalar, né? Ele projetou, exalou bem na primeira hora, depois ele ficou mais rente à pele, tá? E com relação a preço, esse meu aqui, gente, eu adquiri na plataforma lá da Shopee, tá? Então, eu paguei algo em torno aí de R$60,00. Hoje, você encontra lá a partir de R$60,00 mesmo, R$58,00, R$60,00, R$70,00, depende aí do vendedor lá da plataforma. Mas lá na Eudora, nós temos ele por R$99,90. Lembrando que tem também o hidratante dele, tá? Eu não adquiri o hidratante, só adquiri o perfume. Mas se você se interessar, você encontra o combo, inclusive, deste perfume, né? E proposta olfativa. Já falei pra vocês que na hora que eu vi o frasquinho, eu imaginei lá no Itresor, mas assim, nada a ver, né? E aí, quando eu recebi na primeira borrifada, eu comentei com vocês. Eu falei, nossa, me lembrou o importado. E realmente, depois eu testei mais vezes, ele lembra esse importado. Mas ele é igual, Sandro? Igualzinho o importado? Não, não é igualzinho o importado, tá? Ele pode ter usado como inspiração, mas ele não ficou igual, não é uma cópia, tá? E eu tô falando desse aqui, gente, ó. O Idole de Lancome. Eles têm a mesma proposta olfativa. O Velvet Authentic não é exatamente igual ao Idole, mas ele tem a mesma proposta olfativa. A saída, você sente aquela coisa da pera, o floral que você sente, o floral rosado. Mas aqui no Idole, nós temos mais rosas. Eles são diferentes, tá? Diferentes, mas com propostas parecidas. A probabilidade de você gostar desse aqui, do Velvet, se você gosta do Idole, é grande, tá? Porque eles têm, sim, a mesma proposta, apesar de não ser aí uma cópia. Outro perfume que também tem a mesma proposta é o Biografia Caminhos, tá? Biografia Caminhos tem a mesma proposta do Idole e o Velvet tem a mesma proposta do Biografia Caminhos. Nenhum é exatamente igual o outro. Eu acho que até o Caminhos lembra mais o Idole do que o Velvet, tá? Mas eles têm exatamente a mesma proposta e a probabilidade de você gostar do Velvet, se você gosta do Biografia Caminhos, é grande, tá? Então, é isso. Ele não é um perfume autêntico, tá? Não é tão autêntico assim. Mas ele é diferente. Ele não é uma cópia, não é igualzinho. Um perfume que eu gostei bastante. Ele não é invasivo. Ele é um perfume que respeita as outras pessoas. Ao mesmo tempo que te deixa bem cheirosa, tá? Porque eu gosto muito desse cheiro, né? Um perfume que mescla alegria com elegância, né? Então, eu gostei bastante desse perfume, desse novo Velvet Authentic da Eudora, tá bom? Então, gente, foi isso. Essas foram aí as minhas percepções. Eu gostei bastante. Pra mim, está aprovado. Um perfume que vai vender muito comercial. Vai agradar vários narizinhos aí. Porque é um perfume bem gostoso, sim. Bem harmonioso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ficou até aqui, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aí nos comentários se você já conheceu o Velvet e se você gostou ou não, tá bom? Conta aí pra mim que eu quero saber. Do mais, eu agradeço muito a companhia. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí